Clube 17, fabricado em Madelon Esse é o Didi que seu Não deixe de bater de frente Olha a pergunta que eu vou fazer pra você Olha a pergunta que eu vou fazer pra você Desenrolei com o mó carinho Eu sei que tu quer se envolver Então vem, vem cá, nóvinha Escuta a voz do RD E aí, qual vai ser? Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter Eu quero fazer a boca Eu quero que eu vou te dizer E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter Olha a pergunta que eu vou fazer pra você Olha a pergunta que eu vou fazer pra você Desenrolei com o mó carinho Eu sei que tu quer se envolver Então vem, vem cá, nóvinha Escuta a voz do RD E aí, qual vai ser? Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter Que sempre quer fazer amor Com a minha vou te dizer E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Então vamo lá pra casa Pra nós dois poder meter E aí, qual vai ser? Clube 17, fabrica de Matelago